Dicas para quem vai iniciar nos FIIs em 2024? Essa pergunta é ótima. Eu fiz questão de deixá-la aqui, porque a gente pode estar tendo um déjà vu de 2019 no sentido de que em 2023 a gente terminou o ano nas máximas. Quando eu digo déjà vu, no sentido só de FIIs. Não quero que aconteça o que aconteceu em 2020 e aconteça em 2024. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que o final do ano de 2019, ele realmente estava mostrando um prognóstico muito positivo para a renda variável e em 2023 nós terminamos o ano na máxima. A grande diferença que eu vejo é que o contexto de 2019 é bem diferente do que a gente está agora. Então, a gente está agora terminando na máxima do FIIs, embora seja uma classe que algumas pessoas ainda têm um certo incômodo de investir em fundos imobiliários, mas estamos terminando na máxima histórica dos fundos imobiliários. Então, apesar dos pesares, a gente vem conseguindo entregar excelentes resultados aos investidores. E mais do que isso, o FIIs em 2023 conseguiu mostrar ao mercado a relevância de gestão ativa. Então, na minha concepção aqui, que estou nesse mercado há bastante tempo, esse ano de 2022, 2023, esse bienio aí, ele será o grande divisor de águas da indústria de fundos imobiliários, na minha opinião, no que tange esta questão de gestão ativa. Até então, o mercado ainda não tinha enxergado o valor nos fundos, nos gestores, nas assets que fazem ou que estão se propondo a fazer gestão ativa. A gestão ativa sempre foi um conceito muito nebuloso, eu diria, para os investidores. Então, para quem vai iniciar, qual que é a dica? Primeiro, a gente está começando na máxima. Então, se você estiver agora começando em 2024, entenda que você está na máxima do IFIX. O que isso quer dizer? Cautela, não precisa afobar, não precisa sair investindo de uma vez só em todos os fundos que você quiser. Não, pelo contrário, vai fazendo pequenos aportes naqueles fundos que você está estudando gradativamente, não precisa de pressa. Me parece bastante claro que a gente já está iniciando o 2024 abrindo com emissões vultuosas, acabamos de encerrar umas duas gigantescas, uma outra hoje, duas recentemente sendo anunciadas. Então, nós estamos no mínimo com quatro emissões, se a gente somar todos os patrimônios, chegamos perto de dois bilhões de reais. Então, nós estamos num momento, nós estamos num momento em que a janela para novas emissões, ela vai ser razoável para os investidores. Deixa eu melhorar a palavra, vai ser interessante para o investidor. O que isso quer dizer? Se você tiver posições iniciais na sua carteira de investimentos, você vai poder aproveitar melhores condições de preços dentro das ofertas. Para aqueles investidores que já têm a sua carteira mais madura, aí você tem subestratégias de arbitragens, etc., de direitos de preferência, que você pode usar a seu favor também, mas dentro de um outro contexto, você já tem uma carteira formada. Para quem está começando o 2024, vá devagar, nós estamos na máxima do mercado, nós estamos no pico do IFIX histórico, então é sempre bom ter cautela nessas horas. Há dois anos atrás, um ano e meio atrás mais ou menos, eu falava nesse mesmo canal, falava para o meu público aqui, que a gente vivia um mar de oportunidades. Naquele momento era o contrário. Você olhava para o mercado ali em 2022 e via oportunidades para todos os lados, em todas as frentes, de todos os escopos de tipos e perfis de investidores, você tinha oportunidades. Hoje, ao contrário, a gente tem que ser mais seletivo, mais cauteloso, sem pressa, sem afobação. Então, para você que está começando, começa estudando, montando uma carteirazinha teórica, depois que você montar uma carteirazinha teórica, você começa a aportar devagarzinho nos fundos que você está se sentindo mais seguro, e fique de olho nas ofertas, que muito possivelmente, uma carteira hoje com 15, 20, 30 fundos, deve ter ofertas praticamente todos os meses para vocês aproveitarem, está certo?